Estamos aqui com mais um Papo Suprem, um programa da TV Suprem, veículo de comunicação da União Planetária, pioneiro em comunicação positiva no Brasil. Aqui a comunicação é sempre elevada, vibrações elevadas transformam o mundo. Acompanhe nossa programação, estamos no canal 2 da NETTV e no YouTube. E o Papo Suprem de hoje é com Ana Paula de Vasconcelos. Muito bem-vinda, Ana Paula. Obrigada pela oportunidade. Vamos falar sobre direito animal. Ana Paula de Vasconcelos é advogada, especialista em direito animal, vice-presidente da Comissão de Direitos Animais da UABDF e diretora jurídica do Fórum Animal. Advogada animalista, é assim que a gente pode falar? É assim. Hoje nós temos uma legião de advogados animalistas no Brasil, uma denominação até então em comum e nós temos orgulho de fazer parte dessa nova bancada da advocacia. Que é tão importante e tão pouco vista. Pois é, ela é de suma importância, né? Apesar dos direitos dos animais estarem previstos na Constituição Federal desde 1988, o ramo do direito animal começou a crescer de alguns anos para cá. E ele está em expansão e esperamos que cada vez mais nós tenhamos advogados animalistas em todo o Brasil. É, e está em expansão até porque as pessoas estão tomando mais consciência desses direitos. Nós temos uma sociedade muito mais consciente em relação aos direitos dos animais e eu atribuo isso até ao avanço das redes sociais, né? Que tem levado muito mais informações. Então nós temos uma sociedade melhor para os animais hoje. E Ana Paula, você como advogada dos direitos dos animais, como é a sua trajetória? Como foi a sua história de se conectar com essa causa? Usar o direito animal como sua área de atuação? Eu me encontrei no direito animal. Eu brinco que hoje eu tenho os melhores clientes do mundo, que são os animais. Advogo com muita felicidade e foi uma forma que eu consegui, que eu encontrei de ajudar os animais sem que eu tivesse que levar todos para a minha casa. Porque todos nós que amamos os animais, que já fizemos resgates na vida, chega um momento que nós não temos mais como acolher todos. E uma forma que eu consegui de continuar ajudando foi lutando pelo direito deles. Comecei fazendo denúncias em delegacias há 15 anos atrás, era pouco comum que crimes de maus tratos fossem levados às autoridades, principalmente aqui no Distrito Federal. Então foi uma maneira que eu comecei a fazer com que a sociedade entendesse que os animais tinham direito, que maltratar um animal era crime e que mesmo que pequena haviam punições. Então eu comecei fazendo denúncias, percebi que tanto o Judiciário como o Ministério Público e as forças policiais estavam pouco preparadas para receber esse tipo de demanda e que a própria sociedade também não entendia que existia uma legislação. À época a legislação ainda era bastante branda em relação a cães e gatos, era uma pena de três meses a um ano. Via de regra terminava num TCO, que era um termo circunstanciado, com pagamento de cesta básica. Mas mesmo assim eu vi que através da educação e da conscientização nós teríamos mudança caso a gente persistisse em mostrar para a sociedade que os animais tinham direitos. E foi assim que eu comecei. E aí, obviamente, com o tempo, com o estudo, com a experiência, eu fui abrangendo esse leque de situações até que nós conseguimos garantir o direito de elefantes, girafas, sair dos cães e gatos e comecei a lutar pelo direito de outras espécies também. E hoje a minha vida é a advocacia animalista, um ramo do direito que eu me encontrei. Eu faço o que eu gosto com amor e com muita dedicação. Agora, como você lida com tudo isso? Porque você vai atuar em defesa deles e como não levar todos para casa, como você citou? Porque eu cuido de muitos animais, eu resgato um monte de animal na rua, eu não consigo passar por eles e fechar os olhos. Eu acabo pegando e tentando ajudar e a gente sabe que a doação depois é bem difícil. Justamente. Eu sempre tenho aquela premissa, quando eu vou a uma situação de maus tratos, eu já saio de casa falando, não vou trazer o animal para a minha casa, eu não vou ficar responsável por ele. Vou fazer só a denúncia. Obviamente, na prática, isso não funciona. Quando eu chego ao local que eu me deparo com a dor e o sofrimento daquele animal, o nosso primeiro instinto é querer acolhê-lo, cuidar, abraçar. Aquela coisa que todo protetor tem e todo ser humano deveria ter. Deveria. Não precisa ser protetor para isso, basta ser humano. Mas, assim, a gente vai conseguindo driblar esse desejo de levar todos para casa, até porque chega um momento que é humanamente impossível e você não consegue ajudar todos levando para casa. Mas a gente consegue formar uma rede de amor, uma rede de solidariedade, uma rede de apoio. Felizmente, hoje, assim, apesar de todas as dificuldades, eu consigo contar com uma rede de apoio, seja através de um lar temporário pago, seja através de amigos que contribuem para pagar esse lar temporário ou pessoas que se disponibilizam a dar lar temporário. E eu te falo que nenhum fica sem acolhimento. Eu falo que quando passa pelos meus olhos, dificilmente, praticamente impossível, eu conseguir voltar para casa sem fazer algum tipo de interferência na vida daquele animal. E eu acho que esse é o caminho, né? Ninguém dá conta de tudo sozinho, mas eu acho que se nós nos unirmos e formar essa corrente de amor e de solidariedade, dá para salvar muitas vidas. E que só cresce mesmo essa rede. Só cresce. Felizmente, né? Eu acho que as pessoas têm tido mais compaixão, têm tido o olhar mais sensível para essa causa e têm entendido que os animais são seres sencientes, né? O que a ciência já provou. Os animais têm consciência, eles têm os mesmos sentimentos que nós. O animal sente fome, sente frio, sente sede, sente medo, angústia, alegria. Por que nós vamos fechar os olhos para tanto sofrimento e não ter compaixão com esses seres que são tão semelhantes a nós? Então, a sociedade tem se conscientizado disso. E com isso, a gente consegue expandir essa rede de apoio. E nesses casos de denúncia, onde os animais são retirados dos tutores que praticam esses maus-tratos, esses animais vão para onde? Então, felizmente, nós não temos abrigo público, né? Porque muitas pessoas acabam vendo em abrigos públicos como a solução para esse gargalo. Que é um problema que toda a polícia do país enfrenta, que é a ausência de destinação de animais domésticos. Para animais silvestres, nós temos o CETAS, que é ligado ao IBAMA. Animais de grande porte, como cavalo e outros animais de produção, muitas vezes, tem a Secretaria de Agricultura. Mas os animais domésticos não têm essa destinação. Eu defendo que não tem que haver mesmo por parte do Estado, porque o Estado não está preparado para assumir esse tipo de responsabilidade. Nós teremos aí vários depósitos de vidas. Nós já temos alguns exemplos desses no país, que nenhum deles foi bem sucedido. O próprio CCZ, que é extremamente cruel. O próprio CCZ, justamente. O Estado não está preparado. Isso aí tem que partir da sociedade mesmo. É formar essa rede de apoio para que os animais tenham, de fato, a vida mudada. Porque se você tira o animal de uma situação de maus tratos e joga ele num canil, numa baia de um CCZ ou de um abrigo público, você só está mudando o problema de lugar. Você não está educando a sociedade. Não está solucionando. Não está solucionando. E, pelo contrário, o abrigo público deseduca a sociedade. Porque nós sabemos que a gente ainda tem muito o que evoluir sobre o guarda responsável. E as pessoas querem um local, muitas vezes, para poder se desfazer do animal. Então, assim, hoje, aqui em Brasília e em outros estados, o que eu vejo é a construção dessa rede de apoio. Muitas vezes a pessoa nem está querendo adotar um animal naquele momento, mas se compadece com a situação de um animalzinho resgatado de uma situação de maus tratos. E acaba transformando não só a vida do animal, como a sua própria vida e a vida da família. Sempre. Nós temos inúmeras histórias. Nós poderíamos passar o dia todo aqui. Acho que eu tenho mais de 800 animais doados hoje. Felizmente, todos eles tiveram a vida transformada e as famílias também. E isso é muito gratificante. Eu falo que isso é o nosso maior pagamento. Porque você vê que você conseguiu, de alguma forma, mudar destinos. E eu falo que isso dá até uma sensação de poder para a gente. Olha que maravilha. Poder do amor. Poder do amor, poder da compaixão, da solidariedade. E a gente acaba despertando coisas boas nas pessoas. Eu recebo muitas mensagens. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem de uma adotante minha, de uma cachorra de... Há 12 anos atrás ela adotou uma cachorra comigo. E ela achou o termo de adoção dela. E o nome dela era Janete. E eu sempre fui muito criativa para nomes. E ela falou, Ana Paula, eu queria saber de onde você tira tanta criatividade. Eu falo, olha, meus bichinhos assim, a maioria são sem raça definida. São animais que não têm aquele apelo que as pessoas muitas vezes querem, né? Que é um cachorrinho peludinho. De raça. De raça. Aquele estereótipo que todo mundo... Deseja. Comercialmente deseja. O que eu posso fazer por eles é dar nome exótico. Nome diferente. Nome de gente. Porque acaba chamando muita atenção. E dá muito certo. Porque muitas vezes eles falam, olha, a hora que eu vi a Brigitte, que eu vi a... A Isabela, a Isadora, eu bati o olho nela porque era nome da minha prima, era nome da minha irmã, era nome da minha tia. E acabei me encantando. Então, eu acredito muito no poder do amor e da boa sorte que todo esse movimento traz. E eu acho que é isso que me mantém firme nessa caminhada. Que trabalho lindo, Ana Paula. Que trabalho lindo. E me fala um pouquinho sobre os direitos dos animais, os principais direitos que a população inteira deveria conhecer. Então, nossos animais têm direito. E você sabe que o Brasil é um dos países com a legislação mais avançada no trato de direito dos animais. Nós temos a própria Constituição Federal, né? Que veda a crueldade contra os animais. E nós temos uma série de legislações estaduais e municipais também, né? Que proíbe, por exemplo, a eutanásia de animais resgatados. Nós temos até uma DPF hoje do Supremo também que prevê a proibição de abate de animais apreendidos em situação de maus tratos. Isso acontecia muito em Rio de Galo, né? Nós pensamos muito em direitos para cães e gatos, mas todos os animais têm direitos. Todos. Inclusive os animais que, infelizmente, são explorados na agropecuária, né? A nossa Constituição garante a exploração agropecuária, mas também veda a crueldade contra esses seres. É uma luta bastante difícil, né? Uma vez que nós vivemos num país que ainda tem uma cultura muito arraigada em relação ao consumo de carne e de derivados, de produtos derivados de origem animal. Mas esses animais têm direito, inclusive, ao abate humanitário, se é que existe abate humanitário, né? É até um contrassenso a gente falar, mas é o que a legislação prevê. Os animais, eles têm que estar livres de dor, de estresse, de fome, de sede. O animal tem direito a ter um lugar para se abrigar de sol e de chuva. O animal não pode sofrer violência psicológica, né? A violência não é só física que é vedado. A violência psicológica também é vedada. E a gente aconselha sempre aquelas pessoas que têm o conhecimento de uma situação onde o animal fica acorrentado, onde o animal não tem um local adequado para dormir, ele fica exposto a sol, a chuva e a outras intempéries, que realizem denúncias, né? Porque a denúncia salva e transforma vidas. Em todo o Brasil, nós temos canais de denúncia via WhatsApp, via e-mail, delegacia eletrônica e próprios 190, 197 dos estados aptos e eles são obrigados a receber e averiguarem a denúncia, né? O agente do estado tem essa obrigação, sob pena de incorrer em prevaricação. Então, nós aconselhamos sempre a população, se perceber uma situação diferente com cachorro, com gato, com galo, qualquer espécie, né? De animal que faça a denúncia para as autoridades competentes. Caso não seja possível, por N motivos, a pessoa pode também expor isso em rede social. Não é o que a gente aconselha de primeira mão. O ideal é que se procure uma autoridade. Mas caso não surta efeito, que seja feito pelo menos em rede social. Mas algo tem que ser feito quando a gente se depara com animal em sofrimento. E Ana Paula, a gente quer saber um pouquinho mais sobre essas denúncias, mas eu vou pedir um pequeno intervalinho, rapidinho. A gente volta já no nosso Papo Suprem. TV Suprem. Para uma nova consciência, uma nova televisão. Estamos de volta com o nosso segundo bloco do Papo Suprem, entrevistando Ana Paula de Vasconcelos, nossa advogada animalista. Mais uma vez, muito bem-vinda, Ana Paula. Muito obrigada. Estávamos falando sobre denúncias. Muitas pessoas têm receio de denunciar. Essas denúncias realmente são anônimas, porque muitas pessoas têm tanto medo que se recolhem, se omitem e acabam se contraindo nessa denúncia tão importante para ajudar esses animais. As denúncias podem ser feitas de forma anônima também. Isso aí é assegurado ao denunciante. Nós entendemos a temeridade da denúncia, porque muitas vezes envolve um ambiente familiar, envolve um vizinho ou alguém muito próximo, porque é um crime que acontece muitas vezes dentro de casa. E com pessoas violentas. E com pessoas violentas. Inclusive, nós temos a teoria do elo, a teoria do link, que comprova que aquelas pessoas que agridem um animal, elas são potenciais agressores também de humanos. Eu converso sempre com a polícia, que toda vez que se averiga uma situação de maus tratos, uma denúncia de maus tratos, é necessário que se tenha um olhar para toda a família. Porque muitas vezes a violência não é só contra o animal. O animal é só um das vítimas. Muitas vezes nós temos violência doméstica também. Então, assim, é um crime que precisa ser dado atenção pelas autoridades competentes. E os denunciantes, para se resguardarem, para evitar que se crie mais conflito, pode fazer a denúncia de forma anônima. Uma vez eu fui à delegacia para denunciar maus tratos de um carroceiro espancando um cavalo. Mas eles não foram. Como proceder nesse caso? Porque eu já sei de muitos casos. A gente fica sabendo, nesse ambiente de direitos dos animais, principalmente a gente que é protetor, de muitas vezes que a gente vai até a delegacia e eles não vão. As autoridades ainda precisam se educar bastante em relação a isso. É importante que se tenha consciência de que a autoridade policial não pode escolher o crime a ser investigado. Não há qualquer distinção no Código Penal ou no Código de Processo Penal que traga uma hierarquia de crimes a ser dado importância. Qualquer crime que esteja previsto em lei, eles têm a obrigação de investigar. Então, assim, o que nós aconselhamos é tentar conversar com o delegado, com o agente de plantão, o chefe da sessão e caso o comportamento persista, que seja feito denúncia na Corregedoria, né? Porque nós não podemos aceitar de forma alguma que a autoridade competente se negue a averiguar uma situação dessa. Até porque é crime de prevaricação? Justamente. Deixar de praticar. Deixar de praticar o ato, né? Para o qual ele está ali investido. Então, assim, o diálogo é sempre a primeira alternativa, né? Eu prego muito isso para que as pessoas tentem o diálogo com a autoridade, porque às vezes até é por falta de conhecimento. Muitas vezes a gente se depara com policiais que não conhecem a lei de crimes ambientais, por ser uma lei extravagante, às vezes pouco usada. Então, eles acabam se negando a agir naquele momento. Mas, se persistir, tem que ir para a Corregedoria, até para que a gente possa educar, né? Porque eu acho que o sentido é toda a sociedade evoluir, tanto a gente do Estado como a população. E a população não pode ficar desassistida. Perfeito. E basta um corajoso para poder fazer isso e vai abrir caminho para todos os outros. Justamente. Você sabe que quando eu iniciei nessa minha vida de denúncias de tomar chá de cadeira em delegacias, muitas vezes eu era ridicularizada, né? As pessoas falavam, ah, você não tem o que fazer. Ah, vai arrumar uma pia de louça para lavar. Ah, vai ficar denunciando só por causa de um cachorro. E foi feita uma construção. E hoje, assim, eu vejo que tem uma outra postura. Hoje em dia, você não tem mais esse tipo de comportamento por parte das autoridades. Até porque isso é bem absurdo. Mas, infelizmente, eu me deparei muito com isso no início. Mas, de tanto persistir, 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 eu falo que hoje, qualquer delegacia aqui em Brasília, as pessoas me conhecem como aquela pessoa chata que só sai dali quando resolve. Não é fácil. Às vezes você passa o dia todo. Eu já cansei de ficar de 11 da manhã até 4, 5 da tarde, sentada, esperando para alguma providência. Mas, assim, quando tem uma vida dependendo daquilo, você não pode desistir, né? Você tem que insistir até que tenha uma solução e para que aquela vida seja salva. Fantástico. Fantástico. É desse jeito mesmo. E, quando eu falei das carroças, existem leis que proíbem carroças aqui no DF, não existe? Olha, a prática de veículo de tração animal é algo medieval e que já deveria ter sido abolida de todo o país. Hoje, a grande tendência é que ela seja proibida em todo o país. Aqui no Distrito Federal, nós temos uma legislação muito boa, uma legislação vanguardista, que foi discutida por mais de 5 anos entre sociedade, legislativo e pessoas com capacidade técnica. Foi uma lei que foi muito bem elaborada. Ela já entrou em vigor já faz mais de 5 anos, mas, infelizmente, o governo não a executa. Não é por falta de mecanismo, não é por falta de regulamentação. Nós ajuizamos uma ação civil pública com pedido de dano moral coletivo, onde foi arbitrada uma multa de até 10 milhões de reais, caso o governo não a regulamentasse, porque, após a expiração de todos os prazos, o governo ainda insistia em nem regulamentar a lei. Hoje, ela foi regulamentada graças a essa decisão judicial, mas o governo ainda continua insistindo em não cumprir. E é muito triste e revoltante, porque a população se revolta muito ao ver um animal sendo explorado, ainda mais na capital do país. É, assim, o trajante você se deparar, você na Praça dos Três Poderes, você se deparar com um veículo de tração animal. E é um problema social, porque aquelas pessoas que estão ali também, elas estão marginalizadas. Então, assim, é necessário que tenha um grande apelo da sociedade que cobre dos governantes o cumprimento da legislação. A gente tem brigado na justiça, agora, em segunda instância, nós conseguimos confirmar a sentença, mas, infelizmente, na prática, a gente ainda se depara com muitas carroças no plano piloto e na cidade de satélites. E aí, quando a gente se depara com um caso desses, o que fazer? Nós, sociedade. Acionar as autoridades de fiscalização, tanto de trânsito, como fiscalização do IBRAM, que é o órgão ambiental de Brasília. Se for o caso de maus tratos, se o animal estiver machucado, sendo chicoteado, que na maioria das vezes é o que acontece, delegacia de polícia. E insistir muito, filmem, joguem nas redes sociais, mandem para os canais de televisão, porque é a única forma que a gente tem de obrigar o governo a cumprir o básico, que é a lei. E, Ana Paula, vamos falar agora de vivissecção. Testes em animais vivos, para cosméticos, enfim. Existe legislação que os proteja? Porque a gente sabe que existem vários outros métodos de testes para cosméticos sem utilizar um animal vivo. É uma prática imoral. A lei diz que quando houver alternativas, que tem que ser usado esses métodos alternativos. Claro. Mas nós sabemos que na prática é bastante complicado. A sociedade protetora de animais de todo o Brasil, ela luta muito para que isso seja banido de vez por todas, seja nas universidades, seja na indústria farmacêutica e de cosméticos. Mas a gente ainda tem uma longa caminhada pela frente. A legislação que visa, por fim, de vez por todas, nos testes em animais para cosméticos, ela está em tramitação na Câmara e no Senado há mais de 10 anos. Havia uma promessa que ela seria votada agora esse ano ainda, mas hoje nós ficamos sabendo que ela não será pautada. E aí a gente continua a luta. Cabe à sociedade se conscientizar que é algo que traz tanto sofrimento e algo tão supérfluo. Até que ponto vale a minha vaidade, até que ponto que vale tanto sofrimento pela minha vaidade? Eu acho que nós temos que nos conscientizar de que não vale a pena de forma alguma, e colocar na balança tudo isso. Eu acho que, assim, além da legislação, tem que haver uma conscientização. E as pessoas hoje em dia têm acesso a rótulo, têm uma rede social que traz uma gama de informações para a gente, coisa que nós não tínhamos há 20 anos atrás. Então, nada justifica a manutenção dessa crueldade. E para quem não conhece vivissecção, os testes em animais com cosméticos, eles são colocados os produtos nos olhos dos coelhos. Aí, quando os olhos não estão mais servindo para os testes, depois abate o animal. Os animais são obrigados a ingerir certos cosméticos. e passam na pele, arrancam um pedacinho da pele para colocar, para ver teste de alergia. Enfim, são tantos casos horríveis que realmente a gente precisa ter uma consciência. É só não usar, porque mexe no bolso dessas empresas. Então, eles param de fazer os testes. É, e eu vou além, Luana. Eu digo que não só cosméticos, né? Mas tem a questão dos agrotóxicos também, que os testes são terríveis. medicamento, tem muito medicamento que hoje não é necessário mais o uso de animais. As próprias universidades também, para treinamento de veterinários. Então, assim, eu acho que a partir do momento que a sociedade entende o que acontece, ela vai repudiar aquela prática. Então, assim, por mais doloroso que seja, busque informações, leia, pesquise. Hoje em dia tem vídeo de tudo, para você entender o que esses animais sofrem. E aí, eu acho que é uma conduta moral de cada um, de perceber que é um sofrimento desnecessário. Perfeito. E, Ana Paula, sobre animais em condomínio. Esses bichinhos que ficam latindo muito e o condomínio quer proibir esses animais nas residências. O que fazer com isso? O que legislação buscar? E também, esses animais comunitários. No meu condomínio, as pessoas querem proibir de alimentar os animais. Como fazer isso? Eu vou começar pela segunda pergunta. A proibição de alimentação de animais é crime de maus tratos. Você não pode querer proibir o animal de ter o básico, que é a alimentação. Além de ser algo extremamente cruel, reprovável, do ponto de vista moral, que tipo de ser humano que quer impedir que um outro ser vivo se alimente e beba água. Isso aí também tem vedação legal. Nós já temos jurisprudência, inclusive do STJ, onde foi permitido que pessoas que tratam de animais comunitários... É importante observar que animais comunitários são aqueles animais que não têm um tutor específico. É que um grupo, ou de condomínio, ou da rua, ou de um prédio, se reúne pra poder cuidar dele. Então, nós já temos várias legislações estaduais em relação a animais comunitários, protegendo esses seres. E essa vedação pra alimentar e pra dar água, ela é ilegal. Então, caso as pessoas tenham esse tipo de problema no seu condomínio, eu aconselho a procurar um advogado, fazer uma notificação extrajudicial pro condomínio, e caso a postura persista, entrar com uma ação judicial, que nós já temos bastante decisões favoráveis aos animais. Perfeito, isso é muito importante. Em relação ao latido dos animais, é uma situação sempre muito delicada. Nós temos sempre que usar o bom senso. Até pra poder preservar as relações entre condôminos, entre moradores, vizinhos, pra que se tenha uma convivência harmoniosa. Então, assim, é sempre o bom senso. Se eu tenho um cachorrinho que eu sei que ele late muito, muitas vezes o animal late muito porque ele tá sozinho, porque ele não tem enriquecimento ambiental, ou porque ele tá em sofrimento, ou porque ele tá amarrado. Então, assim, acho que cada caso tem que ser analisado de uma forma. Por quê? Porque o animal não pode ser punido ao ponto do condomínio querer interferir na vida do condomínio, de querer expulsar o condomínio ou obrigá-lo a se livrar do animal. Mas os vizinhos também que se sentem perturbados, né, que se sentem incomodados, também não pode ter seu sossego violado. Então, assim, o diálogo é sempre o melhor caminho. Quando me perguntam, eu falo, gente, vamos conversar. Tá com um cachorrinho novo em casa? Escreve uma cartinha pros vizinhos. Você fala, olha, eu adotei um cachorrinho, ele tá em fase de adaptação, vamos ter um pouco de paciência. Eu acho que quando você planta a empatia, a compaixão, é muito melhor do que você ir pra uma briga judicial. É a única coisa que transforma de verdade. Né, porque se você vai arrumar confusão com o seu vizinho, você vai morar do lado dele 15, 20 anos, olha que desagradável você ter que encontrar com a pessoa todo dia, a pessoa com a cara feia, você com a cara feia. Então, assim, cria um problema maior. Um problema maior. Eu sempre aconselho, falo, tenta o diálogo. Se esgotado o diálogo, não teve jeito, aí a gente tenta tomar outras medidas mais, né, mais medidas jurídicas, mas que eu acho que é sempre a última opção. Diálogo, respeito, consideração, são os melhores caminhos. Maravilha, Ana Paula. Infelizmente, a gente já está encerrando o nosso Papo Suprem, mas eu gostaria que você transmitisse para o nosso público uma mensagem de sensibilização, de conscientização para que mais pessoas invistam nos direitos dos animais, tenham compaixão pelos animais. É, você já falou tudo, né, Luana? Eu acho que compaixão é a chave de tudo, né, pra gente construir uma sociedade melhor, pra gente construir um mundo melhor. Aquelas pessoas que se sensibilizam com a dor do outro, seja humano ou não humano, elas contribuem bastante para a construção de um mundo muito melhor. E em meio a tantas coisas ruins que acontecem sempre, a tantas tragédias, eu acho que é tão bom a gente espalhar o amor, a gente espalhar a solidariedade, a transformação de vidas. Eu falo que é um prazer, assim, imenso quando você percebe que você conseguiu contribuir para a vida daquelas pessoas, daquela sociedade, daquela localidade e sensibilizar as pessoas de alguma forma. Então, assim, as pessoas precisam ter mais compaixão com todos os seres, porque assim a gente constrói uma sociedade mais justa e menos cruel para todos, né? Humanos e não humanos. Acho que esse é o caminho. E lembrando que todo o bem que a gente faz, volta. Ana Paula, muito obrigada por tudo. Obrigada, querida, foi um prazer. Seja muito bem-vinda sempre. Muito obrigada pela oportunidade. Estamos encerrando o nosso Papo Suprem. Acompanhe nossas redes sociais. Estamos no canal 2 da NET TV e no YouTube. Acompanhe nosso canal 2 da NET TV e no YouTube.